Olá amigos, aqui é o senador Irajá. Hoje nós iniciamos a discussão da Comissão de Constituição e Justiça do projeto de lei que vai regulamentar os jogos em todo o Brasil. Isso na concepção dos resorts integrados, de bimbos, como todos os outros segmentos que possam gerar, acima de tudo, a oportunidade na geração de emprego, renda e também no fortalecimento do turismo nacional. Portanto, esse debate que ainda será estendido até o plenário no Senado Federal, será a chance de a gente poder fazer uma grande discussão nacional da importância que o calendário dos jogos em todo o mundo, que já é uma grande realidade, que acontece em países na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e que se mostrou um modelo exitoso para que nós possamos também implementar aqui no Brasil esse mesmo modelo de resorts integrados, que são grandes complexos turísticos, para poder fortalecer a nossa economia. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.